Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam a Blackpink. Jenny! Que foi, sapata do banheiro? Credo, que mau humor. E é a loira do banheiro. No seu caso é sapata mesmo, já que tu vive no banheiro sempre se pegando com a... Já entendi, já entendi. Não precisa falar. Tá, agora diz logo o que você quer que já tá cansando minha beleza. Tu tá com falta de dar, né Jenny? Porque só isso explica o seu mau humor. Olha, se for pra ficar enchendo minha paciência, eu vou embora. Tá, tá, chega. Essa carta é pra você. Carta? Hum, será que tem mais um admirador secreto? Ou é mais algum chifrudo dizendo que vai te pegar. Dá isso aqui. Que foi, mulher? Minha santa ciel da purpurina! É um convite! Convite? Pra quê? Eu fui convidada pra festa da Mina essa noite. Festa da Mina? Sim. É que as meninas vão fazer um show no Brasil, então a Mina decidiu fazer uma festa de despedida. Tudo pra ela é motivo de festa. Isso é só desculpa pra ela fazer que nem você e pegar geral. Ai, não importa. O que importa é que eu fui convidada. Legal. Que hora nós vamos? Nós? Sim. Nós. Eu também vou. E quem te convidou? Fui eu que recebi o convite. Então eu também vou. A menos, é claro, que você queira que eu conte o que você andou aprontando. Do que você tá falando? Você sabe. Com um certo ator. Ai, certo, certo. Você vai também. É claro que eu não ia deixar você de fora. Bom mesmo. Então, vou me arrumar. Oi, Jisoo. Você viu a Lisa? Eu não encontro ela em lugar nenhum. Não vi ela, não. Na verdade, faz um tempo que tanto ela quanto o Jenny não aparecem. Hum, será que estão juntas? Debo liga pra quem? Bombeiros? Samu? Polícia? Como? Rosa querida, Lisa e Jenny juntas acaba só uma coisa. Polícia ou hospital? Verdade. Espera, o que é isso? O quê? Espera, essa cor de envelope, esse perfume, só pode ser da Mina. Como você sabe? Quando eu estou vivendo com a Jenny, ela sempre recebia convites para festas da Mina. E o envelope sempre tinha essa cor com esse mesmo cheiro. Mina tá fazendo aniversário? Claro que não. Essas festas são cheias de pancadão e gente se pegando. Como é? Ah, mas vamos lá agora mesmo. Pra quê? Você se esqueceu que eu e a Jenny terminamos? Portanto, ela está solteira. Ou seja, eu não ligo. Ah, mas eu ligo. Ao contrário da Jenny, a Lisa não está solteira. Mas depois dessa noite, ela corre sérios riscos de ficar. Tudo bem. Então vamos. Eu não acredito nisso. Quer ir lá? Não, pode deixar. Eu vou resolver isso ao modo Rosiane. E que modo é esse? Só vem comigo. Essa festa tá demais. A Mina sempre sabe como animar as coisas. O que será que tá acontecendo? Será que estão tentando invadir a festa? Vamos lá pra descobrir. Nossa, deve ser alguma celebridade daquelas bem bonitas e atraentes. Pro povo tá assim? Eu quero ver quem é. E eu quero ver. E claro, pegar. Não acredito. Aquelas são de Sue e... Rosé! Olha só o que temos aqui, Jisoo. Se não são nossas namoradas... Opa! Quero dizer... Nossas ex-namoradas. Rosé, minha princesa? Como assim? E você, o que está fazendo aqui? Engraçado. Eu ia te fazer a mesma pergunta? Eu... É... Isso é culpa da Jenny. Ei! Foi você que quis vir. Não me mete nisso não que eu não tenho culpa. Você sempre tem culpa de alguma coisa. Poxa, Jisoo. Não fala assim. Que tal você descer daí e irmos conversar? Não tô afim. Rosé, desce aqui. Vamos conversar. Foi mal. Tô ocupada. E além disso, está na hora do show especial desta noite. Show? Que show? Gostaria de chamar a atenção de todos, pois o show vai começar. E eu e minha amiga Jisoo iremos dedicar uma música super especial para nossas colegas aqui. Então, DJ, aperta o play. Me chama de princesa. Você é minha carruagem. Quer ficar comigo porque agora tá sozinha? Agora tá sozinha. Corpo tá quente, coração tá frozen. Sei que tô mente só pra te perdoar. Sou tão envolvente. Eu me chamo Rose. Eu me chamo Rose. Na sua frente, hoje vou te chifrar. Tá achando que eu vou ficar quietinha, apagar de santinha, enquanto você beija o baile todo? Princesinha também passa o rodo. Princesinha também passa o rodo. Tá achando que eu vou ficar quietinha, apagar de santinha, enquanto você beija o baile todo? Princesinha também passa o rodo. Princesinha também passa o rodo. Não, vem assunto que vai me incomodar. Tu quer aula de zoom e vem cá, vou te ensinar. Só vem pro baile e tira um tempo pra te ver se lascar. Quero é que tu saiba que eu, você não vai mais pegar. Quando eu mandar, tu vai obedecer. Quando eu descer, você só vai parar pra ver. Desce, desce, sobe, sobe, faz o bambolê. Gostada do que pop fez por merecer. Corpo tá quente, coração tá frozen. Sei que tu mente só pra te perdoar. Sou tão envolvente. Eu me chamo Rose. Na sua frente, hoje vou te chifrar. Achando que eu vou ficar quietinha, apagar de santinha, enquanto você beija o baile todo. Princesinha também passa o rodo. A Jesus também passa o rodo. Achando que eu vou ficar quietinha, apagar de santinha, enquanto você beija o baile todo. Princesinha também passa o rodo. Rosiane também passa o rodo Eu passo um rodo Princesinha também passa o rodo Eu passo um rodo Princesinha também passa o rodo Tchau, tchau.